Bom dia, estamos aqui mais uma vez na Atitude de Amor da Igreja Metodista Osleiana e agora nós vamos entrevistar a irmã Marli que vai estar falando sobre a importância da doação de roupas e calçados na Atitude de Amor, envolvido com a ação social também. Bom dia, a nossa intenção não é simplesmente assim só distribuir algumas peças de roupas, mas a nossa intenção é almas, que através desse trabalho que nós venhamos conquistar almas para o reino dos céus. Então esse trabalho é muito importante para esse momento. Então nesse momento nós estamos aqui com essas roupas, distribuindo essas roupas, estamos aqui verificando pressão. E é um trabalho assim muito bonito, é um trabalho que eu acho lindo da parte da igreja, fazer esse trabalho e aqui o nosso bairro está neste dia de hoje sendo abençoado com esse trabalho. E nós estamos aqui para, nossa intuição é almas, através desse trabalho que nós venhamos ganhar almas para o reino dos céus. E muito obrigado. Amém. Muito obrigada, irmã Marli. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Obrigada, irmã Marli. Legenda Adriana Zanotto